Olha, a nossa equipe de reportagem veio até a Avenida São Paulo, na casa de número 474, conhecer a história da dona Marculina. Ela que há muito tempo está passando por um problema de saúde e está realizando um tratamento em Teresina e pediu a presença da nossa equipe de reportagem para contar a sua história e também pedir a ajuda dos telespectadores da TV Rio Flores. Mas, dona Marculina, há quanto tempo a senhora vem sofrendo com esses problemas? Rapaz, eu acho que está com 10 anos que eu estou sofrendo muitas coisas na minha vida, né? E como foi que começou os problemas? O que foi que a senhora começou a sentir? Eu começava a sentir dor muito no meu corpo, minha cabeça, minha cabeça doendo, doía, que eu só aliviava quando eu ia nos hospitais. E aí eu fui, me desgostei e fui embora para o Mato Grosso. Aí quando eu cheguei lá, aí eu ia me consultar, a doutora procurava se eu não tinha parente, se eu morava debaixo da ponte. Eu digo, não. Eu moro lá numa casinha, aí ela, porque eu sei que está muito doente. Mas ela nunca dizia o que era. Aí, essa minha irmã, que é enfermeira, ela me chamou para cá. Minha irmã vem para cá, que tem família. Aí eu vim. Quando cheguei, aí ela tratou de uma vesícula que tinha em mim. Aí a senhora foi, a Teresina, descobriu que está com problema sério de gastrite, é isso? É, e aí agora começou essa dor em mim, dor, dor. Onde é que dói? É, dói muito no pé da minha barriga, mas a minha barriga toda é dolorida. Toda dolorida, dói muito, meu estômago dói muito, eu não posso comer. E aí... É verdade que além dessa dor no estômago, a senhora também tem problema nas veias, principalmente na veia do pescoço? Principalmente na veia do pescoço. E o que é? O doutor diz que está entupida a veia do pescoço lá direito toda, e a esquerda, até no meio da veia, está entupida. Esse médico, esse médico que a senhora se consultou, foi em Teresina? Em Teresina, foi batido muito em exame. A minha irmã juntou a fortuninha que ela tinha e levou para a Teresina para tratar de mim. E aqui em Pedreiras, a senhora procurou o hospital, o hospital público, para saber se tem o tratamento da senhora aqui? Procurei, a Milagre pagou, levou, fui para a conta do SUS e não descobriram. Aí a Milagre pegou, que é a enfermeira, me levou no hospital, pagou dois exames. Aí o doutor fez um exame e aí conversou só com ela. Se minha filha leva em Teresina, quanto mais breve, melhor. Leva em Teresina, que lá é que tem o doutor especialista. A senhora tem que fazer cirurgia, é isso? Eu tenho que fazer uma cirurgia de 15 mil reais, e aí eu não tenho condição. Desse dinheiro a senhora não tem nem um centavo? Eu não estou tendo nem um centavo. O dinheiro que nós tínhamos foi o dinheiro que ela levou eu para fazer os exames. E já foi gasto todo o dinheiro com exames e consulta, né? E consulta, dinheiro com exame e consulta. E o remédio, quem já está comprando é a minha família, que já está botando ajuda para comprar o remédio. Eu queria que o povo da televisão, o povo que tivesse dó de mim, me ajudasse a fazer essa cirurgia. Ou pode ser por a conta do SUS, ou me ajudar com dinheiro para fazer. Eu não quero morrer amigo, ok? Eu não tenho condição de fazer esse tratamento. A senhora recebe visita de alguma equipe de saúde aqui do município? Recebo. Então, o pessoal da Secretaria de Saúde aqui de Pedreiras, creio que sabe do problema da senhora. Ela, depois que foi descoberta essa doença, ela ainda não vê aqui, que ela passa de mês, dois meses, sem pisar aqui. A gente saúde. Tá certo, gente. A dona Marculina, repetindo aqui o endereço dela, ela reside na Avenida São Paulo, aqui no bairro Novo Seringal, na casa de número 474. Ela realmente está necessitando fazer uma cirurgia. e, segundo ela, custa aproximadamente 15 mil reais. Cirurgia essa que é feita em Teresina, no estado do Piauí. E os recursos que ela tinha já foram gastos com exames, com consultas lá em Teresina, também com o transporte daqui de Pedreiras à Teresina. E ela, o único meio que ela encontrou, foi pedir a ajuda dos nossos telespectadores. Você que assiste o programa Na Mira da TV, você que assiste o programa O Povo na TV, também pode ajudar. Essa senhora, ela que necessita urgente passar por essa cirurgia, tem problemas sérios de gastrite e também está com problema em uma das veias. Aliás, nas duas veias do pescoço e, se nada for feito, a situação tende a se agravar ainda mais.